Pois é, Marcos, essa tragédia chamou toda a atenção não só da cidade de Codó, mas da cidade de Ciclo Vizinho, inclusive até o estado do Maranhão, repercutiu essa tragédia aqui na zona rural da cidade de Codó, no povoado Penha. E nós procuramos esse advogado que vocês estão vendo agora, esse advogado, para saber que tipo de crime é esse e qual seria a penalidade caso a senhora, a dona Maria, pode vir responder, já que se tem essa atenuante aí dos problemas psicológicos, a chamada depressão pós-parto, nós vamos saber, para que você também possa saber que tipo de crime é esse e caso quem é que pode vir a julgar ela em relação a esse crime. E o advogado Noelso Filho atendeu o nosso pedido e falou desse caso para a nossa reportagem. Vamos acompanhar. Vai depender muito do decorrer das investigações, né, que será apurada as investigações pela polícia civil e, posteriormente, a denúncia pelo Ministério Público, né, porque é importante fazer a diferença entre o homicídio e o infanticídio. O infanticídio, que é um crime chamado próprio, considerado próprio, que ele é cometido por uma mãe, né, previsto lá no artigo 123 do Código Penal, que ela está sob a influência do estado corporal, ou seja, uma alteração física e mental em que somente a mãe, ela possui, né, que é durante o parto ou logo após. Isso tudo vai depender de uma perícia, vai depender de um laudo médico, para que seja caracterizado o crime de infanticídio, né, a caso seja esse o ocorrido na cidade de Codão. Bem, e caso ela venha a ser condenada, baseado no Código Penal Brasileiro, tem uma pena para ela? Pois bem, é, como eu falei no início, se for caracterizado o crime de homicídio, competência do tribunal do júri, né, e vai depender da qual se é a qualificadora ou não, mas se acaso ser caracterizado realmente o crime de infanticídio, ou seja, que ela estava sob a influência do estado corporal, a pena, ela também será julgada pelo tribunal do júri, né, e a pena é de detenção, de dois até seis anos de pena de detenção. Bem, você disse que ela está com problemas, né, de depressão pós-partos, a gente não sabe realmente qual é a definição do problema que ela está passando. Nesse período agora, ela vai ser recolhida a um presídio, ou ela tem uma garantia de vida em outro tipo de ambiente prisional? Na verdade, xerife, vai depender muito da interpretação do delegado responsável, né, das provas escolhidas, porque o estado corporal, ele é transitório, ou seja, é naquele período. Então, tudo isso vai depender de uma investigação, é, a casa, o delegado responsável entenda, ela vai ser submetida a uma perícia médica, né, para que o médico defina o estado dessa pessoa. Dependendo do estado dela, o médico vai, o delegado vai tomar as medidas cabíveis, né, referente à prisão ou não. Doutor, quem é que deva emitir esse laudo? É um médico perito, tipo do ML, ou um médico psicólogo, ou uma psicóloga? Na verdade, vai depender muito da disponibilidade, né, que a polícia civil, o delegado, tem para trabalhar, porque o estado corporal, como já falei, é transitório, que é, na verdade, caracterizada por um abalo, né, físico ou mental, que é definido por um médico, um psiquiátrico, um médico especializado, que possa detectar, diagnosticar esse estado dessa pessoa, né, dessa mãe, no caso. Nós falávamos com o pai da criança, né, esposo aí, da senhora Maria Antônia, ele pedia que a sociedade não julgasse a esposa dele como uma assassina, entendesse o momento que ela está passando, como ele mesmo disse, né, momento de depressão pós-parto. O senhor acredita que a sociedade deva ver isso como uma espécie de uma doença? Por que ele disse lá que ela passou perto dele, foi ao quintal, quando ela voltou, ele perguntou, cadê a criança? Ele disse, eu acabei de matar ele. Tem uma, para, para o juizado, tem algum sentido essa psicologia dela? Eu sei que, na verdade, se realmente foi diagnosticado que ela, que ela cometeu o crime, é, movido pelo estado corporal, ou seja, logo após, a criança tinha mais de vez, é, foi diagnosticado que ela estava nesse estado, é, a própria mãe, ela não tem culpa nenhuma, né, ela não tem culpa, não tem a maldade. Agora, se for, se não for diagnosticado o estado corporal, aí sim, aí a gente já vai trabalhar, a polícia vai trabalhar, no caso, com a, com o homicídio, né, aí já muda de figura, já é outro tipo penal, também julgado pelo tribunal do júri. Mas, se diagnosticado ela, né, no caso, com, estivesse passando pelo estado corporal, aí já muda a situação, é, na verdade, um, 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 um tipo de homicídio, porém, privilegiado. A gente lamenta o que aconteceu com essa família, né, que a gente, é, pede aí a nossa solidariedade, para que a família, não vai nunca se recuperar dessa tragédia, Max, mas que Deus possa, pelo menos, confortar o coração das duas famílias, é, principalmente a família da dona Maria Antônia, né, o pai, o seu esposo, pediu que as pessoas não julguem, né, o que ela fez, e a gente fica aí, realmente, de uma forma triste, como todos que viram a situação dele aí, é, para evitar o pior. Max. Max. Max.